Nessa aula, agora nós vamos fazer o esboço. Eu tenho um pouco de tinta aqui, é a mesma tinta que eu usei para fazer a imprimatura, o fundo na tela, queimar a tela, que é o laca de garança. Vamos pegar aqui um pouquinho de água mesmo, aqui no godêzinho, dá uma diluidinha. Laca de garança, aí o que a gente vai fazer? Nós vamos dividir a tela, tá bom? Nós vamos dividir a tela aqui. Vamos começar aqui, se eu analisar essa paisagem aqui, cadê aqui? Ela tem... Vamos dividir aqui em três partes, né? Uma para a estrada, mais ou menos aqui. Vamos imaginar que aqui é o meio da tela. Eu vou descer um pouco mais para marcar a estrada. Então, nós vamos marcar assim mais as linhas principais do desenho, tá bom? Nós vamos trabalhar mais com essas linhas principais aqui. Vamos aqui. Vamos... marcar aqui esse primeiro plano. Ele é um plano um pouco mais baixo, né? Lembrando que a fotografia vai servir como referência para o artista, tá? Então, não precisa tentar fazer uma cópia fiel. Vamos marcar aqui, ó. Principais linhas. Não precisa detalhar muito, né? Nós vamos usar só as principais linhas aqui do desenho. Então, vamos continuar com o nosso desenho, né? Vamos lá. Então, aqui, ó. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou... marcar aqui assim mais ou menos, para mim... Só para facilitar aqui o entendimento aqui, ó. Aqui vai ser um... Tudo mais claro, né? Então, vamos pegar aqui... Tem um barranco. Tem uns matos aqui, ó. Esse barranco, depois, ele vai ter que subir aqui, ó. Por causa da perspectiva, né? Então, aqui sobe um pouquinho. Aqui tem uma mata na frente, mais clara. Depois, aqui, nós vamos fazer mais escura, um pouquinho, né? Mas está mais clara e essa aqui um pouco mais escura. Depois, aqui, as plantas descem. Vamos marcar aqui o barranco. Aí, essa estrada aqui, ela vai continuar. Tem alguns matinhos. Desce por cima do barranco. Tem uns galhos, né? E agora, essa estradinha aqui, ó. Vamos deixar um matinho mais no pé da estrada aqui, né? Deixar ela mais fechada. Aqui, ó. Essa estrada, ela vai vir mais para cá. Então, aqui, nós vamos fazer mais um barranco, mais distante. Mais um matinho aqui. E aqui, vai... Esse barranco continua. Aqui, eu vou jogar um matinho por trás, para fechar um pouco aqui. Por trás desse aqui. Vamos jogar um mais clarinho aqui. A gente fez esse matinho aqui. Aí, vai ter um matinho mais claro aqui. Esse aqui, eu nem vou fazer. Então, esse aqui é o desenho, tá, gente? É um desenho mais... Vou deixar mais forte aqui. Só para a gente... É... Distinguir aqui. Esse plano aqui. Que é mais próximo do outro plano, né? Vamos deixar mais escuro aqui. Então, essa foi a aula, né? Aqui é o desenho. Depois, a gente vai detalhando, né? Então, é isso aí. É um desenho mais básico. Não precisa ser muito elaborado, né? Então, eu vou deixar mais marcado aqui, ó. Só para vocês entenderem melhor o desenho. Depois, a própria tinta aqui, nós vamos... É... Ir definindo, né? Detalhando. Pois é isso aí. Tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Obrigado.